Pega, pega esses vagabundos! Pega, 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 pega! Ó, deu 30 segundos. Vou atirar, hein, vou atirar, hein, mano. Entendeu, velho? Pode atirar, pode atirar. Cadê, 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 cadê? Para aí, ó, vagabundo! Para, para, para! Alguém matou. Foi o Roma. O Roma que matou, velho. Tentou da fuga da roca da Nilson, né? Pera aí, deixa eu chamar o cara. Tá louco, velho? Parece que o negócio ficou feio para você aí, mano. É verdade. Onde que o tiro pegou? Onde que o tiro pegou? Na cintura. Na cintura, né? Na cintura de raspão. Entendi. É, e vocês vêem que aí ele nem estava cometendo crime, não, né? Olha a pintura facial, olha o jeitão, né? Ah, jeito de vagabundo isso aí, viu? Jeito de vagabundo. Isso aí é jeito de vagabundo isso aí. Cara de ordinário vagabundo. Ri não, não ri não porque eu não sou palhaço, não. Não tem graça, cara. Virou show aqui? Mete o pé, vamos, vamos, vamos. Tá bom, ia oferecer ajuda, né? Meu filho, tá demorando? Eu sou do Samu, pô. Eu tava passando por aqui no Rio que tá lá no Rio. Entendi, entendi. Então trabalhar é bom, né? Trabalhando, sabe? Tomou um tiro no pênis, entendeu? Quê? Você tá por mais uns 15 anos, 10 anos por aí. Rapaz, aquele carro tá passando toda hora, hein? Se passar de novo aqui queimando desse jeito aí vai tomar pipoca, hein? Entendeu? Ele quer me bater. Ele quer me bater. Ele quer me bater. Eu sou mendigo. Ninguém quebrou nada, não. Fala baixo, fala baixo, fala baixo. Fala baixo. Ele quer me bater. Ele quer me bater. Fala baixo. Baixo. Ah não, cidadão. Tô me tirando, né? Agora eu prendo. Não, eu nem coloquei ainda. Ah não. Ah, isso tá de sacanagem. Tá vendo o mendigo? Aparei, cidadão. Fuga, 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 fuga. Pode dar um disparo só pra assustar, tá? Pode. Não, não, não. Mas pode chegar lá em cima e não vai. Eu não vou mais pra subir pra lugar nenhum. É, lá não tem como ele fugir não, mano. Tá. Calma aí que é eu, hein? Sentou no asso pro lado do cara, mano. Ai. Parou, parou, parou. Não, sai. Não sai. 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 Ai. Ai. Morreu. Para, 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 para. Não, não, não. Sai de pé, não. Sai de pé, não. Sai de pé, vagabundo. Sai de pé, vagabundo. Pronto. Não, malchama. Não. Fala abaixo, paci. Fala abaixo, paci. Fala abaixo, paci. Já falei pra você falar abaixo, já, mano. Eu sou mendigo, cara, e nem identidade eu tenho, meu nome é Cleiton, uma hora é Josefina e outra hora é Mauricinho, carpinteiro, Josefina do Cleiton. Esse credo tá gastando, mano. Eu sou mendigo, pode ser usado contra mim no tribunal, você é mendigo. Pode ser usado contra mim no tribunal, você é mendigo, esse cara tá tirando, mano. Olha o Julius vindo, olha o Julius do Todo Mundo, eu odeio o Cri. Ai meu Deus, tá tendo cheiro. Aí o mendigo, aí o mendigo, cala a boca aí, mendigo. Tô levando o Jones, tô levando o Jones. Jones Cracudo aqui. Jones Cracudo, olha a cara dele de Cracudo, mano. E segue aqui, Jones, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, desce aí, Jones. O cara não consegue sair, não, fica de bosta, de bosta. Ai, ai, dois tacotas agora. Vem aqui, Jones, vem aqui, Jones, nasceu. Ô, mendigo, para de gritar meu ouvido, mendigo. Vai os dois juntos, vai os dois, vai os dois, mendigo. Tamo junto. Meu filho é pedreiro no Rio de Janeiro. Tá dando mentira, mano. É sério, mano. Tá dando mentira, mano. Ah, não quero saber do seu filho, não, não, ninguém te perguntou nada, vambora. Só, deixa eu conversar, deixa eu conversar aqui com você, aqui, por favor. Não, não tem nada de conversar, não. Vem cá logo, meu filho, para de andar, vem, vem, vem. Ó, masrei seu pé, tô. Masrei seu pé. Eita, mas não tô vendo nada. Tá aplicando suas multas aí, tranquilo. Não tô vendo nada. É o seguinte, eu quero deixar eu falar minha última palavra aqui, por favor. Fala aí. Você vai sentar aí na cabeça. Pode me levar. Ó, só revista o amiguinho aí que ele tá com pó, eu tô falando, essa mochila tá carregada. Tem alguma coisa aí, Johnny? Tem alguma coisa aí, Johnny? Tem certeza? Aham. Aham. E se tiver? Pode dobrar a pena? Não, não, não. Ô se tem, ainda tá com arma de pele, ó. Ah não, ah não, ah não, ah não. O policial me deu esse cacete aqui. Aham. Ah tá, o policial que te deu, né? Vai me proteger. Vai me proteger dos bandidos que ficam me assaltando, mano. Entendi, rapaz, entendi. Pode, pode, você pode. O policial ali. O policial ali. O policial ali. Valeu! Não troca não, mano. Guarda pra mim, guarda pra mim, guarda pra mim. Faz um favor. Eu preciso vender, preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Pode levar eu lá. Tá louco, cidadão. Tá louco, cidadão. Tá ficando doido, rapaz? Tem que, tem que ser, tem que ser atingido por uma bala perdida um cara desse, viu? Motherfucker. Ih, caramba. Esse cara é um miserável. Olha. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não tem nada. De novo? De novo, cidadão. Eu vou fazer o quê? Você aqui já não é nenhum, nenhum santo, né? É verdade. Pelo amor de Deus. O carro é seu aqui então? Não, o carro não é meu. Pô, eu não roubei nada, não. Eu nem dei com o carro direito. Calma aí. Deixa eu olhar aqui. Aí, cidadão. Já agrediu outro cidadão ali. Você tá errado de qualquer jeito, entendeu? Rapaz, esse cara aqui é do prefeito, entendeu? É do filho do prefeito. Liudinho. É do filho do prefeito. Liudinho. É do filho do prefeito. Não é possível. Não é possível que esse cara fez isso. Não é possível. Eu sou ladrão, rapaz. Então faz o seguinte então. Eu pago a pena. Tu não é mendigo? É, tá vendo? Ainda tá mentindo pro policial. Como é que você tem dinheiro, mendigo? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Ah, mendigo não pode ter dinheiro agora. Rapaz, pra pagar a pena não. Agora há pouco você falou que não tinha nada, rapaz. Ah, depende de quanto que vocês vão cobrar aí, né? Eu tô aí me ajudando meus duzentos reais aqui que eu arrumei aqui. Rapaz, duzentos reais dá não, viu? Você tá de brincadeira com nós, né, velho? Duzentos reais não dá não. Não dá nem pro café. É. Cara, acabei de sair da cadeia, não tem nem cinco minutos. Pois é, fez merda de novo, vai pra cadeia de novo, entendeu? Vou falar a real aqui pra vocês, eu sou da Polícia Federal, entendeu? Ah, novidade. Todo mundo é da Polícia Federal. Quer ver o negócio? Me diz algema aqui que eu consigo te prender e consigo te revistar. Não, mas eu não quero te prender não, meu querido. Você é maluco, ué? Sou policial, acho que eu vou sair roubando o carro também, mano. Tá, tá. E como você quebrou o carro do Nildinho é destruição de patrimônio público. Não quebrei nada não. Pera aí, calma aí. Eu não quebrei nada não. Se você for lá agora, o carro vai tá lá. Não, 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 ei. Não, foi só a Ford de veículo mesmo. O senhor sabe quantos pontos dá na carteira. Automaticamente, quando eu ganho tantos pontos na carteira, o meu RG é automaticamente removido. O CNH é automaticamente removido. Não, mas é o sistema. Não vem com essas ideias, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, começa não. Isso aí já é buso de poder, já. Que isso? Tem que saber das regras também. Tem que saber das regras também. Tem que saber das regras também. Me chamou de abuso? Não, então, pera aí. Ah, não. Isso é abuso de poder. Ah, não. Não faz, eu tô falando sério. Tranquilo, então, ó. Tranquilo, você quer pagar fiança? Você quer pagar fiança? Eu tô achando que ele tá querendo ensinar o seu trabalho aí, ô capitão. Complicou. Hum? Tu tem advogado, parceiro? Que? Tem advogado? Tá surdo aí, velho. Hã? Você tá surdo? Tá com vida aonde? Você? Prende esse cara aí, mano. Ele não tá escutando não. Pode prender ele. Tá surdo. Pode prender, pode prender, pode prender, pode prender, pode prender, pode prender. Eita, olha. Pode prender esse vagabundo aí, ó. 20 mil de multa. 20 mil de multa. Desacato a autoridade. Deu também? Desacato a autoridade. Mais um desacato? Mais um desacato? Mais um desacato? Aí policial. Aí policial. Eu tenho... Cadê o advogado? Cadê o advogado? Então só um minutinho. Cadê o advogado? Cadê o advogado? O telefone aqui que eu chamo ele agora. Aqui chama o que, rapaz? Eu chamo ele aqui agora. Vai pro cadeião. Vai pro cadeião, mano. Acabou disso aí, vai entrar de novo. Burrice. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho fiança porque eu posso pagar e também posso... Peraí então, ó. Você pode pagar uma fiança de 99 mil, pode ser? Tomei fiança de quantos mil? 99 mil. 99 mil a fiança? Aham. É, é, por uma nova lei que eu acabei de incluir. Divulgação perto de policiais. Tá, mas você é o que, capitão? Exatamente. Juiz que pode infringir leis. Não, capitão. Desculpa aí. Infrigir? Infrigir leis? Isso aí que você disse é tudo burrice. Tá sabendo legal, hein, parceiro? Tá de brincadeira, já. Tchau e benção, mano. Tchau e benção. Dorme com Deus, viu? O que que tá rolando? Cara, eu quero a minha fiança, eu quero pagar a fiança aqui. Mano, você não tem nem advogado, mano. Você não tem nem advogado, mano. Você não tem advogado pra pagar a fiança? Eu tenho direito a pagar a fiança, cara. Eu sei que eu li a regra da cidade. Leu, né? Leu, né? Tá sabendo legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.